Como salvar meu casamento Este programa da Rede Tupi foi liberado pela censura federal para exibição neste horário Neste horário as donas de casa interrompem as suas atividades para um merecido descanso Véu que desafia a sujeira teimosa com mais economia Pede a sua compreensão e oferece como salvar meu casamento Mãe, me dá a chave do carro porque eu preciso dele, mãe Precisa pra quê? Não enche o saco, mãe, me dá a chave do carro Olha, não fala assim comigo não, hein, garoto Não fala assim comigo Não dá mesmo pra falar com a senhora, hein? Garoto estúpido Olha, não vem não, tá legal? Só porque a senhora tá ruim no seu casamento não vem descarregar em cima de mim O que você disse? A mãe tá todo mundo sabendo, tá na cara, é só a senhora que não vê Se você fosse menor, eu esfregava a pimenta na tua boca Pra você parar de falar besteira Pra cima de mim não, né? Eu nunca pensei que tivesse criado um filho pra ele virar um estúpido E ainda por cima um mentiroso Olha, tá todo mundo sabendo que a senhora e o papai não tão numa legal De onde é que você ouviu uma coisa dessa, menino? Mas que disparate? Fala que era bobagem Onde é que você ouviu uma coisa dessa? Mãe, quer pensar assim? Pensa Mas onde tá a chave do carro? Olha aqui, menino Garoto mal educado Fique sabendo Que muitos casais Invejam a mim e seu pai, tá ouvindo? Olha, se a senhora prefere ter pensado assim, tudo bem Eu acho a chave do carro, não preciso Garoto estúpido Você vai me ouvir agora Fique sabendo Que se todos os casais do mundo Fossem iguais a mim e a seu pai Esse mundo seria muito melhor do que é Tá ouvindo? É claro Que nós discordamos um do outro Como qualquer pessoa Mas Nós tratamos dos nossos problemas Com muito cuidado E com respeito, ouviu? Respeito Uma palavra que você não conhece E que define muito bem O que existe entre mim e seu pai Tá ouvindo? Olha, quer pensar assim, tudo bem Melão, vamos embora, vai Volta aqui, Rico Vamos, Melão Rico Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer, menino Fique sabendo Que eu e seu pai Fazemos inveja A muita gente Não sei de onde é que esse menino Foi tirar uma ideia dessa Que eu sei Obrigada. O que é, mãe? Vem dar uma mão pra mim aqui na cozinha. Isso tá bagunçado demais pra mim. Ah, mãe... Isso tá um chiqueiro. Eu não sei nem por onde começar. Mãe, vem me buscar. A gente vai almoçar fora. Tá bom. Então você vem me ajudar enquanto ele não chega. Olha só. Olha só a bagunça que tá isso aqui. E a Zita é boa de bico também. Não vem trabalhar e não me avisa. Será que já se viu fazer isso comigo? Não é justo, não. Olha, que inferno também. Parece que todo mundo quer deixar tudo cair em cima das minhas costas. Mas também quando ela vir a segunda-feira, eu faço as contas dela. Não é justo fazer isso comigo, não. Me deixar na mão, não me avisar logo depois do casamento do meu filho. Mas você tá muito nervosa. E não é pra estar, minha filha. Não, do jeito que o senhor está, mamãe. Aquilo que o papai falou ontem sobre separação é sério. Filhinha. Fechou-lhe que você tá falando sério. Você ficou preocupada com o que você ouviu ontem, minha filha. Não deixe a coisa ruim entrar na sua cabecinha, não, minha filha. Poupagem. Poupagem. Nós estávamos discutindo só, mas coisinha à toa. Por isso é que o senhor está diferente. Vai ver que ontem você subiu, deitou e nem conseguiu dormir. Ficou remoendo coisa nessa cabecinha. Eu sei como é que é, minha filha. Também já tive a sua idade. E quando uma pessoa falava comigo, eu ficava pensando, ficava preocupada, não conseguia dormir. A sua idade é assim mesmo. O papai falou em separação. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu ouvi. Eu não lembro de nada da vida de marido e mulher. Tem que sempre ter umas briguinhas de vez em quando. Vivendo anos ao lado um do outro. Não pode ficar sem uma briginha, né? É que é bom brigar de vez em quando, depois faz as pazes. É gostoso. Você vai ver só, minha filha. Você também vai se casar um dia com um moço que você goste. E também vai ter essas briguinhas. Essa cabecinha. Eu acho que é o Marinho. Tchau, mãe. Tchau. Filha. Fica até moendo besteira na cabeça, não, viu? O que você veio, Dinorah? Eu vim saber como é que vai a nova sobrinha. Tão preocupada, menina. Você sabe que o Nando ainda não me telefonou? Mas você já esqueceu, Dória? Isso é assim mesmo. No começo a gente casa, acha que vai ser feliz o resto da vida. E que não vai precisar nunca mais de ninguém. Depois não é nada disso, né? Faz um favor pra mim. Faça. Olha, a minha empregada não veio ainda. E a minha cozinha tá uma sujeira danada que o Rico e um amigo dele fizeram. Dá uma mãozinha pra mim, tá? É claro, vamos lá. Olha só. Essa tua comida tem sempre um cheirinho. É que eu aprendi a cozinhar com a minha mãe. Ela sempre dizia que não adiantava seguir a receita. A gente precisava sentir como é que devia fazer o prato. Você almoça com a gente hoje, né? De jeito nenhum, eu tô de reginho. Ah, que pena. Dorinha, por que você também não faz um reginho? Eu? Uhum. Ah, não. O Pedro sempre gostou de mim assim, meio gordinha. O Leandro também me dizia essas coisas, aquele desgraçado. Dinorah, senta aí. Sempre quis te perguntar uma coisa. E eu sempre ficava sem jeito. Fala. O que é, Dorinha? É o teu disquite. Ele foi assim tão de repente, pra nós que éramos amigos do casal. Como é que foi o disquite, hein? Por que que você pediu o disquite, Dinorah? Bem, Dorinha, na verdade não teve assim motivo, sabe? As coisas é que foram acontecendo. É, uma briguinha hoje, outra briguinha amanhã. Hoje você diz uma grosseria, amanhã ele te responde com outra grosseria. E as coisas vão acontecendo, vão se avolumando. É incrível como tudo acontece sem que a gente se perceba. De repente, as coisas vão ficando tão difíceis. A gente não acredita mais no outro. A gente tem medo que o outro esteja querendo enganar a gente. Aqueles carismos que no início eram tão comuns, tão fáceis, começam a ficar falsos, artificiais. E a gente descobre que ele já não está dormindo tão perto da gente como antes. E a gente passa a ser tratada como uma empregada. Só importa é a comida não era certa, a camisa engomada, a roupa lavada. De repente, a gente se surpreende. A gente olha pra frente e vê um estranho. A gente descobre que não é mais o marido da gente que está ali. É um estranho que mora com a gente. É um estranho que mora ali do lado da gente. Dá até um pouco de medo. Mas por que você está me perguntando tudo isso, Dora? Não é por nada. Você sabe que eu sempre fui curiosa. Então, vamos pra louca, tá? Fica, vá de norar. De jeito nenhum. Eu não vou estragar o meu regime da semana inteira me empanturrando com a tua comida. Você que sabe. Mas confessa pra mim. Você não está pensando em casar de novo? Olha, Dora, eu vou te contar uma coisa. Isso é uma coisa minha. Mas eu não aceito muito isso de uma pessoa se casar duas vezes. É isso, é. E depois, olha, casamento pra mim, olha, terminou mesmo, viu? Com o Leandro, quando eu casei com ele, eu gostava dele. Mas no fim, sei lá, você pensa que conhece, conhece teu marido. E depois é um estranho que está ali na tua frente. Ah, deixa isso pra lá, né? Tchau. Olha, se você precisar de mim, é só me mandar minha pisada. Eu vou te acompanhar. Não, eu conheço o caminho, Dora. Oh, você já chegou? É. Hoje o dia não está bom, não, sabe? Por quê? O que aconteceu? Um idiota amassou a frente do meu carro. Você se machucou? Está claro que não, você não está vendo? Foi só o carro. Não é melhor tirar uma chapa, Pedro? Às vezes a gente pensa que está tudo bem, vai ver, não está. Ah, não precisa não, Dora. Não precisa não. Não é bom facilitar com essas coisas, não, Pedro? Olha, o primo da amiga da minha mãe foi assim. Ele capotou com a Kombi, pensou que estava tudo bem. Morreu três dias depois com hemorragia interna. Dora, que diabo? Deixa de ser a agorenta, que coisa? Só estava preocupada com você, Pedro. Impressionando. Alô? Não, não. Aqui não é açougue do seu Estevão, não. Está bom, está. A gente paga, paga, só tem aborrecimento. Estou ficando preocupada, Pedro, que o Nando ainda não ligou. Oi, meu Deus, você não desliga disso, hein, Dorinha? Que coisa? Vai ver ela, não deixa ele ligar. Ela? É a Paula. Ô, Dorinha, pelo amor de Deus. Não, o Nando sempre foi um menino muito amoroso, sempre se preocupou muito com a gente. A gente ligou, quando a gente foi para o Rio, na nossa lua de mel. A gente ligou uma obra, você é que ligou, Dorinha. E se a gente ligasse para todos os hotéis do Guarujá? Não tem tanto hotel assim. Eu acho que não vai ser difícil de achar, não. Pô, Dorinha, deixa de ser ridícula. Você estava a falar desse jeito comigo, Pedro? Pera, pelo amor de Deus, Dorinha. Às vezes você, você pede para que eu te diga essas coisas. Então eu chego aqui em casa, chateada, aborrecido, porque bateram no meu carro. Você, você, você vem me dizer essas coisas, só coisas que não prestam, Dorinha, francamente. Quando não é a Silvia que te ajuda, ou o rico que não arruma o quarto, é a empregada que não faz as coisas que você manda, a casa que está suja. Você está sempre me atazanando a paciência, Dorinha? Que coisa! E como se isso não bastasse, agora você quer atazanar também a paciência do seu filho que está em lua de mel? Eu não estou aguentando mais, francamente. Não estou mesmo. Eu estou ficando cheio, Dorinha. Cheio. Vamos salvar meu casamento.